Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. O meu nome é Vitor Blasios, eu sou médico-psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre uma das coisas bem comuns que eu vejo, uma coisa que eu acho que às vezes eu até deixo de repetir, eu acho que eu precisaria repetir mais, é que muita gente que está começando a me acompanhar, principalmente, acaba tendo pouco conhecimento a respeito de como é o alcoolismo. E às vezes fica achando que é só a sua situação que é assim. E muita gente fica achando, ah, mas só comigo acontece isso. Ah, o meu familiar não vai parar de beber porque ele só se diverte bebendo. E eu quero que você entenda que a ideia de só se divertir bebendo ou predominantemente o lazer do alcoolista seja bebendo, é um sintoma comum do alcoolismo. E isso, em medida alguma, torna impossível você fazer quem você ama parar de beber. Quando eu falo sintoma comum do alcoolismo, eu estou me referindo a uma doença médica muito bem estabelecida em órgãos regulamentares, órgãos tecnicamente capacitados, como o DSM-5, como o Código Internacional de Doenças, que classificam o alcoolismo como uma doença, e aí também descrevem características que demonstram, enfim, que qualificam isso como uma doença. E uma das características do alcoolismo, um dos sintomas possíveis, se chama estreitamento do repertório. Mas eu quero te dizer o que isso significa, para você entender o que é esse sintoma do alcoolismo. Estreitamento do repertório tem a ver com a pessoa, por parte de um sintoma, priorizar o consumo de álcool em situações cada vez mais frequentes, em situações até cada vez mais que talvez uma pessoa normal não beberia. Quer dizer o que? É como se essa pessoa... O que é repertório? Repertório é a variação de comportamentos que uma pessoa pode ter. Então o alcoolista vai estreitando o repertório. Quer dizer o que? Ele adota o comportamento de beber em muitas situações diferentes. É o mesmo comportamento para várias situações diferentes. E aí o que vai acontecendo na cabeça do alcoolista? E nem sempre isso é visível a olho nu, para um olho que não tem muita informação. Para um olho muito ingênuo, pode olhar para o alcoolista e pensar Ah, ele não se importa com mais nada, então só beber é importante para ele. Ou, ah, ele jamais vai gostar de fazer outras coisas, porque, veja só, ele é desse jeito, pau que nasce torto nunca se endireita e fica assim. Um olho ingênuo, um olho desinformado, pode imaginar que o alcoolista é assim mesmo e é isso que ele prefere, que é isso que ele gosta, que se fosse para mudar é assim, não teria... É uma questão de caráter, é uma questão de moral, mas conforme eu estou explicando, eu acho que você consegue entender que não é bem assim, não é mesmo?